Abertura 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 Música 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 E aí! O que você está fazendo? Você está fazendo o que eu desenvolver? Você está fazendo o que você escolheu? E aí, você está fazendo? Meu Deus! O que você está fazendo? Ele está fazendo por isso. Ele está fazendo isso! Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo isso! ... . . . . . . Estamos vivendo. Aham, Kumara. Aham, Kumara. O que você está fazendo? Você está com um filho? Aham, o filho. Não, 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 não. Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.